Fala pra falar com minha pessoa. Não é, senhor? Mas o senhor tá aposentado direitinho, graças a Deus, né, senhor? Graças a Deus, senhor. Fico feliz demais, cara. Juca teve aqui molhão no planta. Ai, agora ele tá molhando, tá dando zebrinha. É. Só de molha, só de molha a limão. É, agora, agora com esse monte de limão. Molhar limão só se fosse o rabo. É só sacanagem. Falar em rabo, falando em salga. Cuida aí, cuida da bananeira aí, cuida do que tem que fazer. Eu não vou cuidar nada, Renan. Ó, acho que você devia passar, pegar uma enxada, e plantar uns pés dentinho nesse lugar aqui, hein, ó. Não é que não. Um braço não dá de pimenta, hein. Isso é urso, tem muita pedra. Não, não tem nem, tá bem. Isso aqui não, isso aqui é pra fazer horta. Tem chamada na... Tem chamada Ana Maria, que ela não deu. Tem que fazer horta, tem que fazer horta, sim. Mas só que... Aqui é bom, tá? Pois é, então não é fazer horta, né. Fazer plantar alguma coisa de horta pelo meio. Com certeza tá ficando aqui, velho. Deixa a horta, moleque. Tomar. Isso é um boiolão. Isso é acabando com as bananeiras todas, né. Limpa essa, limpa essa aí. Por favor. Tem que ter um boiolão. Tem que plantar uma ruta de balona ali, e não é uma droga, né. Não, mas lá o plantar lá é... Buna d'água. Buna d'água, vou plantar lá. Olha lá, dois pezinhos lá que ponte ele lá, colhe um cachimio, ó lá, tadinho. Mas em cima, você vai andar pra onde ele tá prato lá em cima? Pé de jaca, deixa o tamanho, ó. Tem um pé de manga ali, seuuinho. Dois pés de manga, meu irmão. Olha aqui os abacaxinhos. Limpa aí, velho, por favor. Só que aqui o cidadão não joga nada, o cidadão não joga nada. Eu só plantei, né. Limpa aí, tira esse negócio alto pelo meio aí. Eu plantei, agora... Vem, vem, cuida, pô. Só nós, só nós, só nós, só nós, não sou eu, só eu. Tá brilhando? Quem não vem aqui nem olhar, cê quer? Quem não tá vendo meus galhinhos rindo. Pai, eu queria até tempo pra mexer, cara. Pai, eu queria até tempo pra mexer, cara. Pai, eu não tem... Pai, lá meu terreno, não tá uma corredinha de nada. Agora vai chegar um conqueto, vai chegar um conqueto agora. Medir, cara. Pra gente bater lá na laje do fundo da piscina. Você tá agarrado nessa piscina ainda, lá? Lá pra uns 5,5 ou 6. É muita coisa, pô. É muita coisa, pô. O anzajão lá ficou bonito pra caramba. Tá, 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 tá.